Música Música Se inscreva no canal. 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 E... 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 Então, vamos fazer um exercício. e a gente está em sua posição. Como você está em sua posição? Eu já estou dizendo que você está em sua posição. Eu acho que você está em sua posição. Depois de fazer um vídeo sobre o arveric, hemopathy, e o queigal exercício. Vamos a dar um vídeo para você. Vamos ver um vídeo sobre isso. E você também vai ver um vídeo sobre isso. E se inscreva no canal. Não se inscreva no canal. Agora vamos a falar sobre isso. Vamos a explicar. naque que doura sãs lena é e moho que doura naque que choude na é sãs choude na é eis assim que a gente me lita é apne hip que upar lift se sãs que inhale e dhira-dhira e e depois de neche lhe ae hip que sãs choude e assim como e dous bora e exercice 3-5 times per aftade e é é muito bom exercice